A primeira faísca é sobre Bento XVI. Sobre Bento XVI. Nessa cultura do estudo, eu sempre me esquivava desse universo. Eu tinha o meu mundo do estudo. Um dia morreu um padre, jogaram umas revistas no seminário para a biblioteca. E eu olhei, tinha uma revista chamada 30 Dias na Igreja no Mundo. Eu não participava do futebol, eu não... Vou ler. Comecei a folhear, eu tinha 15 anos, 15 para 16. Aparece ali um cardeal chamado Ratzinger. Começou a me dar muito problema. Porque eu comecei a ler o cardeal e isso começou a chocar com a minha cultura local. Porque o modo de viver a liturgia, por isso que eu digo, falando um pouco desse desenho de seminário, a gente vem desse ambiente agrícola, esse ambiente ainda tinha... O pessoal gostava muito de futebol, eu nunca gostei muito de futebol. Então, tinha uma cultura muito aberta, muito tranquila, mas estava longe de ser um seminário tradicional, centrado na piedade, centrado no estudo. Então, a prioridade não era essa. Uma liturgia mais... Era uma liturgia um pouco mais tranquila, senão era uma liturgia ao pé da letra, como missal. E daí, quando eu começo a estudar Ratzinger, eu percebo que o que ele ensinava contrastava com o que eu via ou vivia. E daí, aquilo começou a me fascinar, porque eu sempre digo, o que ele dizia me convenceu, porque era verdade. Então, não era porque ele era cardeal, porque não sei o quê, ele me convenceu pela força intrínseca da verdade. E eu comecei a beber daquela fonte, procurar revista, procurar coisas sobre ele, e isso era 1999. Caramba. Então, ele foi ler em 2005. Então, tem uma trajetória. Então, eu fui me familiarizando, lendo muito, e isso foi pagando o seu preço, porque naquela época, ele não era uma pessoa querida. Até hoje, não sei se é, por muitos, né? Mas pense que ele era um pouco herdeiro, tinha aquela imagem dele, meio de inquisidor, por causa do tratamento da teologia da libertação. Então, eu já era um rapaz que gostava de estudar, estava um pouco fora dessa cultura, um pouco local, mas sempre me dei bem, vivi bem no seminário, não estou reclamando. Mas foi ali a primeira vez que eu vi. A revista Trinta Dismo, uma revista italiana, editada no Brasil, que trazia trechos das obras dele, dos seus discursos. Tanto que eu coletei tudo isso depois e publiquei em uma coletânea chamada Ser Cristão na Era Neopagã, que é a minha primeira coletânea de textos dele. Meio que um tributo a essa revista também, que hoje não é mais editada, desde 2012. Vamos situar o pessoal dos livros que você ajudou a publicar no Brasil, de Bento XVI. Você consegue citar, mais ou menos, de cabeça? Claro. Dele. Vamos dizer assim, que eu promovi diretamente. Eu ajudei... Eu, de alguma forma, contribuí para que se colocasse em movimento a publicação das obras completas. Eu fui à CNBB, apresentei um projeto. Depois, claro, que localmente lá figuras dentro da própria CNBB colocaram isso em curso. Então, de alguma forma, eu ajudei a colocar esse impulso em movimento. Obras de editoras, coisas que a Paula publicou, coletâneas de texto dele. Tem o meu nome na capa, da coleção Fides Querenz. a Heitora Molocai publicou algumas coisas dele, tudo por sugestão minha, escatologia, Deus e o mundo. Tanto que agora já está... O homiliário, por exemplo, de Bento XVI. Eu organizei todas as homiliárias de Bento XVI para todos os anos... para os três anos litúrgicos, ABC e Festas de Solenidade. Mas você traduzia, não? Não. Isso eu organizei. Eu sistematizei e criei um homiliário em quatro volumes. Tem quase três mil páginas. Certo. Mas alguém traduziu? Isso é esse homiliário que já está no... Os textos estão no site do Vaticano. Ah, certo. Entendi. Eu fiz trabalho de revisão, tudo. Sim. Corrigindo omissões, essas coisas todas. Então, essas são... Agora, eu editei pelo meu apostolado Relatório sobre a Fé, é um livro que ele fez com aquele jornalista e apologeta italiano Vittorio Messori. Editamos agora um dos primeiros textos dele como teólogo O Deus da Fé é o Deus dos Filósofos. E vai sair agora em março Olhar para o Traspassado em busca de uma Cristologia Espiritual. Que daí esse eu editei diretamente. E tem outras coisas, outras coisas menores. Tem essa coleção, como eu disse, Ser Cristão na Era Neopagã, que são... Eu quando imaginei... Vamos fazer um livro, acabou virando três. Então... E muitas outras coisas que vão aparecendo, que eu vou sugerindo, que vou trazendo. Então, de alguma forma, o que foi publicar sobre a BN16 nos últimos tempos, se não tem a minha assinatura explícita, tem algum tipo de indicação, de trabalho de bastidor, porque é tudo muito lento, é muito complicado, né? Sim. O mundo editorial. E que você publicou o seu mesmo, nós podemos aqui trazer já de cara aqui o sacrifício da palavra. O primeiro. Que é a liturgia da missa segundo BN16. Mas por que segundo BN16? É porque, assim, preciso te situar. Quando eu escrevi esse livro, eu estava fazendo minha tese de doutorado. Certo. E daí eu comecei a dar formação na minha paróquia sobre a liturgia da missa. Há muitos anos, eu faço apostolado litúrgico e eu coloquei como prioridade explicar os ritos da missa. Certo. O sinal da cruz inicial é a benção final. Então eu pego os textos da missa e eu explico a teologia de cada um dos textos. Tudo. Palavra por palavra. Eu posso fazer isso de memória. Porque há tanto tempo eu faço isso. Dei um dia na minha paróquia, gravatal, eu fui explicar e eu lembro que eu peguei um trecho de uma milha de BN16 no qual ele explicava o glória e no outro ele explicava o santo. Eu lembro que eu olhei para o slide e veio assim... Daí, sabe, vem aquela enxurrada de informações. Como eu leio há muito tempo, BN16, naquela hora eu me dei conta. Não, mas ele não explica só o glória. Ele explica o sinal da cruz, ele explica uma parte da oração carística, ele explica o evangelho, ele explica não sei o quê. Então eu disse assim, e se eu começar a coletar trechos da obra dele nos quais ele explica parte da missa? Sinal da cruz, a saudação, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o glória, o ato penitencial, o quire, o evangelho, as partes da oração carística. Daí eu fui montando. Daí eu fui para a Espanha fazer parte do meu doutorado e lá enquanto eu pesquisava para a minha tese de doutorado sociológica, eu comecei a fazer fichamentos só de explicações dele na missa. Porque ele como teólogo, ele sempre mobilizou a liturgia para fazer teologia. Então às vezes ele estava falando de um tema e ele usava uma parte da liturgia da missa. Quando eu percebi, ele tinha explicado toda a missa ao redor da teologia dele. Então eu consegui escrever um livro do sinal da cruz à bênção final no qual ele explicou a missa. Daí eu ordenei isso e fui explicando, fui encadeando, fui explicando o que ele estava querendo dizer com isso. Daí peguei os textos da liturgia da missa e fui explicando. Hoje eu estou publicando em espanhol, por exemplo, como La Missa segundo Benedicto XVI. Esse é o primeiro. Depois veio a minha tese de doutorado que é B16 Igreja Católica e o Espírito da Modernidade, Uma Análise da Visão do Papa Teólogo sobre o Mundo de Hoje. Nossa, esse aqui deve ser... É, esse é o trabalho, assim, mais denso, né? E daí tem outras que são obras coletivas, por exemplo, Primado do Amor e da Verdade, que é uma obra com diversos autores, do Brasil e do exterior. Daí saiu também Espanhol, pela Bach. Saiu recentemente Ratzinger os Filósofos, que eu organizei com um amigo meu do México, Alejandro Ossada, e com aquela teóloga australiana que é Prêmio Ratzinger. Estávamos juntos, inclusive, no funeral B16, Tracy Rowland. E vai sair, já saiu também na Inglaterra. Então, são algumas das obras, tem mais coisas esparsas, assim, nem vou lembrar. Por exemplo, eu organizei a coletânea da Paulo, das encíclicas dele, naquela coleçãozinha de documentos da igreja. Daí fiz um extenso estudo introdutório de 40 páginas, explicando todas as encíclicas, a relação entre elas. Então, se fosse para você escolher ou designar algo que mais te fascina em Bento XVI, você escolheria basicamente o que ou quais coisas, talvez? Duas coisas que eu acho que ele valorizaria, né? Essa convicção, esse esforço de que, para você ser cristão, você tem que, de fato, buscar conciliar fé e razão, sabe? Que é algo inerente. Tanto que, no dicionário Ratzinger, quando eu mandei para ele, só para citar para ver como isso é importante para ele, no dicionário Ratzinger, quando eu disse para ele que eu tinha juntado 70, 70, 72 autores para falar da obra dele, ele me escreveu uma carta que eu tenho e ele escreveu o prefácio. e ele disse, quando eu ouvi, professor Rude, que o senhor juntou 70, 72 autores, eu lembrei imediamente da Septuaginta. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento e que reza a lenda que ela foi traduzida ao mesmo tempo dos originais por 70 ou 72 sábios. Daí ele viu a coincidência do número. Daí ele começou a falar da Septuaginta, porque ele disse que na Septuaginta é o quê? É a tradução para o grego dos textos hebraicos. Então, ele disse que na Septuaginta está o encontro da fé da Bíblia com a filosofia grega. Sim. E ele acha que isso é o encontro mais providencial que a gente pode ter. Porque o que era a cultura de um povo hebreu, tomando a linguagem da filosofia, isso se universaliza. Ou seja, o cristianismo mostra toda a sua universalidade. Tanto que depois a igreja primitiva vai tomar a Septuaginta como a sua Bíblia. Então, acho que essa é a coisa mais fascinante para mim. é um esforço extraordinário de mostrar que o cristianismo é a verdadeira filosofia. Isso é uma herança muito forte dos padres da igreja e que ele tentou atualizar no seu diálogo com o protestantismo. Acho que esse é o primeiro dado. Tanto que ele vai dialogar com o protestantismo e diz assim, que Deus tem um nome que é Yavé. E a partir do momento que esse nome vira um texto hebraico, grego, a tradução fica eu sou aquele que sou em uma das traduções possíveis. E ele diz que nesse movimento vira no coração do nome de Deus está o verbo ser. Porque esse verbo ser significa que Deus é o ser por excelência que dá o ser a todo o resto. Ele diz, olha que coisa extraordinária. Simplificando. O mesmo Deus que é o ser que para os gregos poderia, a filosofia grega poderia sustentar todas as coisas, mas se desinteressar pelo mundo, ou seja, não tem nada a ver com o mundo, na verdade ele tem um nome. Então o ser que sustenta todas as coisas tem um nome. E se tem um nome ele pode ser chamado, a gente pode rezar, a gente pode adorá-lo. Então o Deus da filosofia não é exatamente o Deus dos filósofos, o Deus da fé, porque ele é mais o Deus da fé, mas ele também é o Deus dos filósofos. O fundamento de todo ser, ele não está distante, ele está próximo de nós, ele pode ser chamado. Então acho que esse esforço dele, em 1958 ele já se preocupava com isso, e ele disse, essa é a minha preocupação fundamental, que sempre atravessou o meu pensamento. E segundo, é a liturgia. Depois que eu fiz o livro, meu Deus do céu, em toda a sua produção, ele fez da liturgia um lugar teológico, um lugar onde ele encontrava a fé da igreja expressa, e ali ele dizia, isso que eu estou tentando explicar para você, a liturgia já diz, antes de mim, porque a fé da igreja está ali. Então eu acho que quando você tem essa percepção, você cuida da liturgia com muito mais zelo e com muito mais amor, porque ali não é o culto de autopromoção, não é só um rigorismo por si só, ali você tem a fé da igreja, lex orando e lex clima, ali você tem a fé da igreja, conservada, amadurecida, rezada. Então acho que essas são duas coisas, esse esforço da intelectualidade e também o culto. Tchau. Tchau. Tchau.